No dia 30 de novembro, o Superior Tribunal de Justiça realiza mais uma edição do projeto Fale com o Presidente. O ministro Humberto Martins, presidente da corte, vai receber cidadãos para ouvir sugestões, críticas e esclarecer dúvidas sobre o trabalho do tribunal. Saiba como participar. A iniciativa é pioneira. O projeto Fale com o Presidente de Mãos Dadas, Magistratura e Cidadania é uma oportunidade para que qualquer pessoa possa conversar com o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. É o cidadão procurando o poder judiciário para que seus direitos, seus questionamentos sejam ouvidos e atendidos. Ao todo, 18 pessoas serão agendadas para audiência no dia 30 de novembro. Cada uma terá 10 minutos para conversar presencialmente com o presidente do tribunal. O encontro será individual aqui na sede do STJ. Magistrados, membros do Ministério Público, da Advocacia, da Defensoria Pública, lideranças partidárias e pessoas públicas, em geral, não estão incluídas na iniciativa, uma vez que elas já têm acesso por meio da agenda institucional e de rotina do presidente. No dia 28 de outubro, aconteceu a primeira edição do projeto e teve gente que veio de outras cidades para o encontro. Foi o caso do estudante de direito, Renan, que desembarcou de Pernambuco para participar da ação. Eu acredito que uma vez que a população conhece o trabalho do poder judiciário, esta população poderá confiar mais ainda no poder judiciário. E nós temos que acabar com essa criminalização da justiça, mostrando à população que o poder judiciário está de portas abertas para receber e receber as suas demandas, fortalecendo a democracia brasileira. Além da audiência do dia 30 de novembro, outra edição será feita no dia 14 de dezembro. O ministro Humberto Martins aposta na iniciativa como uma forma de aproximar a sociedade do poder judiciário. Ouvir o cidadão é uma obrigação nossa como servidor público. Eu sou apenas inquilino do poder, proprietário do poder, o cidadão. Por isso que recebemos questionamento na área de cartórios, questionamento na área de concurso público, na área de terceirização, na área de morosidade, enfim. Todas as pessoas foram atendidas e demonstraram a sua alegria e o seu reconhecimento de ser atendido. Os pedidos de encontro podem ser feitos com até 72 horas de antecedência para a ouvidoria do STJ pelo e-mail falecompresidente.jus.br Haverá confirmação até 48 horas antes das audiências, por e-mail ou pelo telefone indicado pelo cidadão.